E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel Cadete trazendo pra vocês mais um vídeo de rumo ao astralato no Playstation 2 no país 2013 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza pessoal? E é o seguinte, hoje temos uma coisa interessante, temos nosso sorteio da UEFA Europa League, claro que não vai mostrar Mas temos o sorteio e vamos ver quem vai ser nosso adversário, né? Isso porque já estamos chegando aqui em dezembro e em dezembro vocês sabem que é o último mês da Liga de Campeões Vamos ver já já quem vai ser nosso adversário, beleza? A gente precisa que feche a Liga de Campeões, vai ser aqui na quarta semana Vai ser logo depois do jogo contra a Juve que a gente vai ver quem vai ser eliminado aqui na fase de grupo E vamos ver quem a gente vai enfrentar na Liga Europa, beleza pessoal? Mas antes de começarmos, eu gostaria de mandar um salve para os membros Se você quiser ganhar um salve, mano, é só se tornar membro que vai estar sendo mencionado em todo o vídeo, beleza? E também se você quiser estar colaborando com o Valeu Demais, qualquer valor, mano Eu vou estar muito grato, você também vai estar sendo mencionado Assim que também como você pode estar apoiando pelo Pix, tá? Minha chave está na descrição se você quiser estar apoiando Pessoal, bora lá então, hoje tem jogo contra a Atalanta, tem jogo contra a Juve, Bolonha Olha a Bolonha, mano, Bolonha que é o nosso time ali no desafio, né? Tem jogo contra o Genoa e também o Kievo Verona E já deixa o like logo no começo que já ajuda de uma forma imensa, pessoal E se você não é inscrito no canal e curte vídeo de Playstation 2 Série de Rumo ao Estralato e Master League Aqui é o canal certo, tá? Já se inscreve aí, mano Comenta também o que vocês estão achando Se vocês estão fazendo algum Rumo ao Estralato, alguma Master League aí No Play 2 de vocês E comenta como que tá Só bora Inventar Atalanta aqui é difícil, tá? Boa Boa Que boa jogada, Emmanuel Quase Pelo menos conseguiu alcançar a bola e fazer uma finalização boa Boa Posso ir ao de fazer o golaço É isso que é Fiorentina, mano Se jogar sempre assim, a gente ganha o título Mas não joga Mas o que é Fiorentina tá jogando hoje é brincadeira, hein? Mais uma assistência do Emmanuel A quinta assistência dele na temporada A camisa do Fiorentina ainda E auge Com sua super precisão Fez um belo gol Tá lá dentro 1x0 Manoel Nossa Desculpa, desculpa, desculpa Eu fomeei Eu teria tocado ali Mas o cara deu um carrinho Não sei se vocês viram Que eu não consegui recuperar a bola de novo Mas naquele carrinho eu ia tocar Eu toquei na verdade, né? Mas Opa Ah, se passa Goiá Cara, Fiorentina jogasse sempre assim Por mais que possa... Pode ter empatado esse jogo, tá ligado? Mas se jogar sempre assim, mano Isso é outra coisa Hum Tira daí, rapaziada Acabando o jogo Escanteio Não foi escanteio? Tinha que ser escanteio, mano Mas foi direto mesmo Então, vai terminar a partida 1x0 Que bela partida da Fiorentina Partida perfeita, irmão Perfeita Se jogasse sempre assim Olha lá É uma maior cumprimentada No seu parceiro Que ataque Foi um belo jogo Eu fui o melhor jogador Confundi a defesa adversária com... Confundi a defesa adversária Com passos imprevisíveis Milão venceu Milão venceu Agora vamos enfrentar A Braba, né? Juve Provavelmente vai ser a primeira vez Que eu vou enfrentar a Juve, né? Isso só foi escalado Se eu não tiver com a seda pra baixo Mas acho que vai ser a primeira vez Que eu vou enfrentar a Juve Porque na temporada passada Nenhum dos turnos Eu enfrentei a Juve Porque eu não fui escalado A evolução Ataque foi pra 69 Agilidade de 78 Precisão de drible 76 Doçagem de drible 77 Precisão de chute 82 É muito importante Técnica de chute 76 E agressividade 88 Sou quem tem mais assistências na liga Eu tenho 5 assistências Merecido, né, mano? Eu acho que a Manoa Tá sendo garçom Nesses últimos jogos Bom, vamos lá Enfrentar a Juve E subimos a classificação, hein? Vamos pra sexto ali E a Inter Caiu Agora é a Inter Que tá no nosso foco ali Porque como eu já disse pra vocês Nosso foco Na liga dessa temporada É buscar Pelo menos a quarta posição Pra gente tentar ir pra Europa Liga, né? É isso aí Jogo ensolarado aqui No Atemi Frank Vai enfrentar A poderosa Juve Com essa zaga E defesa Monstruosa, né? Que também tem um bufão lá Vai ser nada fácil Fazer gol nele Boa, só fazer Ah, Kaiser No outro campo, cara Uma boa, vai E o Manoel tô jogando muito Dando assistências Será que eu consigo fazer um gol de cabeça No bufão? Mais uma oportunidade, hein? Vamos lá, Juve Por que não botaram o Kaiser Para bater esse canteio, hein? Ah, tinha um cara ali na frente Que não tava me marcando Acabou que eu não consegui confundir ele E como fazer defesa O goleiro? O goleiro Mas ele pomou errado Aí o Matri aproveitou Pra fazer o primeiro gol do jogo 1x0 Aí não, hein? Não estão contentos com a falta de garra De entrega Eu nem sei se foi Ah, foi o Matri mesmo que cabeceou E a bola acabou sobrando pra ele E aqui de barrado no zagueiro E não, foi no zagueiro mesmo Caraca, zagueirão O goleiro tentou corrigir tua falha Mas acabou piorando Ixi, mano Deixa eu passar e é gol Deixa eu passar e é gol Marcou muito mal ali o zagueiro, cara Que isso E pagou por isso 2x0 pra Jules Droga Os caras também são fortes, né, mano? Passou por dentro de você, mano? Opa, é falta, hein? Cruzou, é manual de cabeça, mano Emanuel, faz daí, mano Faz daí Faz no Buffon Um golaço E pega a bola Porque dá tempo Com a seta vermelha dali Com a seta vermelha dali O acerto, hein? Ganho do Kielin na velocidade No equilíbrio E tá lá dentro 2x1 Diminui Emanuel Isso aí Boa, técnico Agora tu pensou bem Três atacantes E vamos que vamos pra cima deles Buscar empate Mas aí não dá, né? Que isso, time? Boa Boa Cruzou Vargas de primeira Pega a Kaiser Não Que isso Não deu tempo Aff, mano Calma que dava tempo Dava tempo Passa foi muito na frente Se roubasse aquela bola ali Agora dava tempo Ah Quase, cara O Vargas chegou E tava logo atrás também Se ele furasse Que jogão Que jogão Eu acho que a Juve é líder Lugaram como tal Poxa, quase que a gente Batou o jogo O Vargas entrou E deu aquele chute Eles acabaram de entrar no jogo Claro Se você já curte Gameplay de Rumostrolato No Playstation 2 Recomendo logo O canal do Jogador09 Lá ele posta Todo dia Longplay de Rumostrolato Tenho certeza Que você vai curtir Beleza? O canal dele Tá aqui na descrição E se você curte Mas se liga também Lá com uma série Lá no canal dele Pra você curtir E acompanhar Beleza? Jogador09 Link Tá na descrição Pessoal No playoff aqui Na disputa de quinto lugar A Nigéria ganhou do Egito E se classificou Pra Copa Beleza? Na fase de apuramento Eu fui No caso a eliminatória Pra Copa do Mundo Eu fui o melhor jogador Melhor jogador não Fui o artilheiro Com 4 gols Vindo com o Mayuka E o Nene E o Montari Foi o líder Em assistência Da fase de eliminatória Pra Copa do Mundo Bom, agora vamos ver Quem a gente vai pegar Na UEFA Europa League Estou com medo Estou com medo Mas vamos ver Aston Villa, irmão Vamos enfrentar o Aston Villa E vamos dar uma olhada aqui Como que tá Essa classificação aí Da Europa League É Se passar a gente pega A Jax ou AZ Temos aqui Grande confronto Como o Milan, né O Milan vai enfrentar O Atlético Bilbao Temos o Celtic Versus Tottenham Mano, até o Manchester City Tá na Europa League Ferrou, filho Tomara que o Manchester City Pega pra um time aí Tipo o Napoli Everton, sei lá Bom, com essa derrota Caímos pra sétimo de novo, né Parece que a gente consegue Sair dessa posição Sempre que a gente sai daqui A gente perde O Napoli caiu pra quarto Agora tá abrindo a zona De classificação pra Liga de Campeões A Inter subiu E realmente a Juve é líder Nem como É isso aí Mais um jogo em casa E mais uma vez Com a seta vermelha Enfrontar o grande Bolonha do nosso time Do desafio E tomara que ele não vença A gente igual A gente tá passando rodo Em geral na Liga Inglesa Manoel Encheu o pé Sobra Quase que o Kaiser Chegou nela É o chute do Kaiser De primeira Boa De cut O Kaiser Chuta muito bem Faz que ele pensa Igual eu E se não fosse de cut Já tinha eu ali Aí manual de cabeça Nossa Não, não E como que tu perdeu O gol na cara do gol Ah mano Que isso time Bora abrir esse placar logo Boa Ah Acorda Della Roca Cruza Chanteio Pega Pisa Chuta Pro gol Bateu Pro gol Que isso Que a pressão Danada Da Fiorentina E nada de gol Até agora Só deu a gente No primeiro tempo Ótima jogada Nossa cara Que isso Boa Não entra Família Que Onde Ah Qual foi Qual foi Cara Aí não Primeira lesão Da Emanuel Aí vou sair Infelizmente A entrada do quadrado Emanuel Lesionado Rapaziada Eu nem lembrava Dessa falta Ali Ali O problema Foi um bagulho Tão leve Tá ligado Que passou Despercebido Nossa mano Essa bola Não entra Dito nenhum Cara O Fiorentina tem que vencer Esse jogo aí Não é possível Tem que vencer Aí cara Como assim Pega Ah cara Jesus do céu Pai querido Como que essa bola Não entrou Hoje Cara Injusto Esse resultado Tá Injusto Esse resultado Dez final Ó Merecido também Goleiro Ter sido o melhor Jogador Pegou todas Pegou Sete Até a evolução Equilibrio foi pra 91 Resistência foi pra 80 Velocidade e aceleração 81 Reflexo 77 Potência de chute 84 Que é muito importante Remate de cabeça 80 Salto 81 E atitude 80 Isso aí Lesionado Não fui convocado Pro jogo contra o Gênua Vamos ter jogo contra o Gênua E Pierona Eu quero saber Quanto tempo que eu vou ficar lesionado Há uma semana só De boa Caiu pra segunda Em Ju ouviu como me passou No ranking de assistência Também sétimo colocado ainda Caiu pra quase 21º Na posição de ranking Da UEFA Ofertas Nenhum time interessante Ah, ressaltando que O Olimpíde de Marseille Já Está julgando em mim Na primeira janela de transferência Dessa temporada Eles estavam oferecendo Um propósito Daí vencemos o Gênua por 1x0 E subimos pra sexto colocado Bom, voltamos Então vamos enfrentar aqui O Quevo Verona Pela liga 21ª rodada E só bora Mais um jogo em casa Nossa É difícil jogar, hein, cara É como eu disse Jogar com a seta verde Ainda não é o ideal, mano Não é o ideal, tá ligado? Parece que às vezes Quando eu tô jogando com a seta verde Eu perco todas as minhas habilidades Fiz uma jogada de corpo No cara ali Eu perdi como se tivesse 70 de equilíbrio Por exemplo Manoel de cabeça Outro escanteio Agora sim de cabeça Se não vai na primeira Vai na segunda Até lá dentro 1x0 pra cima do Quevo Já que não dá pra fazer gol Normal, então Vamos aproveitar no escanteio Que a gente sabe se posicionar Muito bem dentro da área E fazer aquele gol de cabeça E aí Usamento perfeito 1x0 1x0 Tá ali de cabeça Pra quem? Eu vejo tente de primeira Que precisão Que técnica, cara De costa Ele acertou o gol E quase que entrou ainda Eita, pô Mais uma vez Agora Matias Fernandes Cara tão bruto Vai sair do jogo Eu e o Vargas Tá ótimo O resultado já tá definido Já Já temos mais um Matias Fernandes E vencemos Vence, vence 1x0 Agora sim, mano Enfrentar a Roma aí Que pode ser Uma possível vingança Já que A gente nem enfrentou eles Lá na Na Copa, né Aqui de fora 22ª rodada Vamos pro estádio olímpico Estamos aí 4 pontos Da própria Roma Então vai ser um jogo Mais do que interessante Claro que se não Pra ele vencer Ainda pode passar eles, né Mas eu não tenho nada A ver com isso O importante é Tirar pontos Do pessoal Que tá lá em cima E começou o inverno Bora lá E o contra a Roma Fora de casa Espero que a gente vença Deixa não Boa Ainda bem que foi em cima Do goleiro Perfeito Caraca Eu driblei, cara Ah Que porta-luz ali Do valeiro Vai Só fazer Ah Muito fraco Cara Na foto Daí não Cara É mata o jogo Um toque dali Achei que ia fazer Tá Pô, mano Mais um Lesionado Caramba Os caras Tão muito violentos Tô te falando Tô te falando Sai daqui Tá lesionado Jovetice de cabeça Sobra Emanuel Mas sempre Tem alguém Pra atrapalhar Ah O goleiro mais Não adiantou nada Né Ah Ele não faz Leva De Ross 1x0 Vai, vai, vai Jovetice Impedido Porque essa bola Nunca sobe pra mim Quando eu não tenho Posição normal Desse jeito, né Ai, 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 ai Ah Se não tivesse cansado Eu faria esse gol Caramba, velho Perdemo Bom pessoal Muito obrigado a você Que acompanha o vídeo Até agora Não esquece de deixar o like Que ajuda pra caramba Se inscreve Caso você não seja inscrito Comenta o que vocês estão achando Do rumo ao estrelato Beleza Deixa de comentar no E é nóis Valeu Muito obrigado Até a próxima Se você quiser Também estar apoiando o canal E aparecer sempre É só colaborar com Valeu Sendo membro Ou via Pix Beleza E é nóis Até a próxima Claro, se você já curte Gameplay de rumo ao estrelato No Playstation 2 Recomendo logo o canal Do Jogador09 Lá ele posta Todo dia Longplay de rumo ao estrelato Tenho certeza que você vai curtir Beleza O canal dele tá aqui na descrição E se você curte Mas se liga também Lá com uma série Lá no canal dele Pra você curtir E acompanhar Beleza Jogador09 Link Tá na descrição